O deputado Aguinaldo Ribeiro do PP da Paraíba será o novo ministro das cidades. Atual líder do partido na Câmara, ele vai substituir Mário Negromonte, que deixa o governo depois de denúncias de irregularidades na pasta. Mário Negromonte chegou ao Palácio do Planalto no início da tarde para entregar a carta de demissão à presidenta Dilma Rousseff. O encontro foi rápido. No documento, o ex-ministro disse que fez o possível no comando da pasta, dentro do quadro de restrição financeira e disputas políticas. Negromonte falou também que sofreu ataques constantes dos adversários e que foi vítima de uma campanha difamatória para que ele deixasse o Ministério das Cidades. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu os serviços prestados pelo ex-ministro e lhe desejou sorte nos novos projetos. Logo após oficializar a demissão, o Palácio do Planalto divulgou uma nota com o nome do substituto de Negromonte, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também do Partido Progressista, o PP. Desde o ano passado, Negromonte sofreu desgaste no cargo com denúncias que vão desde o suposto favorecimento na destinação de verbas do Ministério das Cidades, até suspeitas de fraudar documentos relativos à implantação de um novo sistema de transportes em Cuiabá, previsto para a Copa do Mundo de 2014. O novo ministro esteve com a presidenta Dilma Rousseff no início da noite e confirmou a posse para segunda-feira. Aguinaldo Ribeiro disse que está ciente dos desafios que terá que enfrentar no cargo. A recomendação é, sobretudo, nós corrermos para vencer alguns entravos que nós temos. Por exemplo, na questão do Minha Casa Minha Vida, nós temos uma relação com a Caixa Econômica que precisaremos dinamizar ainda mais, para dar agilidade a todos esses programas e nós vamos nos dedicar a isso.